Música Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Meia Um Podcast, o podcast da capital 75º episódio, diretamente aqui do Estúdio 1 da Agência Acreditar. Vamos falar aqui sobre o nosso convidado, mas antes de tudo eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Academia Corpo e Saúde, Acreditar Agência de Marketing, Clínica Corpo Perfeito, JK Laboratório, Mamute Energy Drink, o energético zero açúcar, já foi degustado aqui pelo nosso querido convidado, Steak Bull Churrascaria, a melhor de Brasília, Doutor Curtinas e Organizações Paulo Otávio, o meu muito obrigado. Vamos agora falar sobre o nosso convidado, o Alma Jane, é conhecido por suas melodias envolventes, letras profundas e uma energia contagiante. Fundada em 1997, aqui mesmo em Brasília, essa banda icônica tem cantado plateias com sua paixão pelo reggae. Seu álbum de estreia, Grito de Liberdade, lançado em 2000, vendeu mais de 30 mil cópias e marcou o início de uma jornada musical incrível. Ao longo dos anos, o Alma Jane continuou a brilhar nos palcos gravando álbuns aclamados e participando de programas de TV, rádio de renome. Além disso, o talentoso líder da banda também embarcou em uma jornada solo de sucesso, colaborando com grandes nomes na música brasileira e internacional. Então, prepare-se para se conectar com a alma vibrante do Alma Jane e agora, sem mais delongas, recebendo no Meio a Um Podcast, Marcelo Mira. E aí? Grande Marcelo Mira, satisfação, meu irmão, te receber aqui no Meio a Um Podcast. Satisfação a minha, cara. Pô, muito legal, vem acompanhando de longe, assim, né? Minha mãe, que é uma amiga sua, né? Sim, dona Vera Miranda, beijo no coração. Vem sempre falando e aí agora pintou essa oportunidade, né? Marcelo, tô muito feliz de te receber aqui, você sabe da admiração que eu tenho por você, uma letra, você é um compositor, tem uma letra muito especial e é um cara que fez meio o inverso da minha vida, da minha carreira. Eu vou ser um cara que tinha uma carreira estável, uma estabilidade no serviço público e deixou essa estabilidade para seguir seu coração e fazer aquilo que você mais ama, que é compor e cantar. É isso aí, cara. Eu fui concursado do TJDF aqui em Brasília, aos 19 anos, me tornei pai aos 19, e aí estava estudando para vestibular, deixei de lado, fui para o concurso público, passei, já no primeiro concurso público que eu fiz, que foi do TJ, naquela época era auxiliar, judiciário e assistente judiciário, acho que era isso. Depois virou tudo técnico judiciário. Passei nos dois, passei um em 11º lugar, o outro em 33º, alguma coisa assim. Nós vamos falar desse concurso aí daqui a pouco, Marcelo. Deixa eu voltar lá na infância. Vamos lá. Quem são os seus pais? Cara, meus pais, Júlia Ferreira Leite, um cara, um alagoano, que foi para o Rio de Janeiro muito jovem e batalhar pela vida, saiu com a família mãe e mais três irmãs para o Rio de Janeiro e batalharam muito. Quando a capital era lá no Rio. Quando a capital ainda era no Rio, e aí voltou, veio para Brasília em 1985, mais ou menos, 84, 85, ser funcionário público aqui também, mas no Rio de Janeiro conheci a minha mãe, Dona Vera Lúcia, carioca, e onde tiveram três filhos, eu e mais dois irmãos, eu sou o mais velho, e em 1984, 85, saímos do Rio de Janeiro, nasci no Rio, sou carioca, nasci em 1974, e vieram para cá. Com quantos anos, Marcelo? Quando eu vim para cá, com 11 anos, 10 para 11 anos. E aí, como é que foi essa... Eu sempre fico curioso para entender como a galera saiu daquela cidade linda. É. Não que Brasília não seja linda, mas você saiu do Rio para vir. É, eu sempre fui um cara muito atento, muito contemplativo, e o Rio de Janeiro é uma cidade muito atraente, em todos os sentidos. Mas, quando a gente chegou aqui, realmente teve um choque muito grande. Até porque, quando a gente veio, era exatamente na época do Rock in Rio, eu já era bem ligado em música, eu já prestava muita atenção em tudo o que estava acontecendo, e o Rio estava fervendo o Rock in Rio ali, em janeiro de 1985. Foi exatamente quando a gente fez a nossa mudança, que a gente pegou um ônibus Itapemirim, lá no Rio de Janeiro, e viemos para Brasília. E aí, quando a gente estava chegando aqui em Brasília, que eu vi, porra, aquela terra vermelha, assim, falei... Vocês foram morar onde? A gente foi morar no Cruzeiro Velho, primeiro, na casa da minha tia, a avó, a irmã do meu avô, Altiva, que inclusive é a avó do Alexandre também, do Nat Rudes, que é meu primo. E aí, ficamos lá durante alguns meses, e aí... Não por acaso, o Cruzeiro é a terra do samba. A terra do samba, a terra dos cariocas, né, cara? Então, a minha família que já estava aqui, todos orbitavam ali no Cruzeiro Velho e Cruzeiro Novo. Já tinha a musicalidade na veia. Já, já, a família sempre gostou. E aí, a gente acabou vindo morar na casa dessa tia, ficamos mais ou menos uns seis meses até as coisas se estabilizarem e a gente sair de lá. Mas aí, foi exatamente esse choque, né? Que era aquela... Pô, Brasília era bem diferente do que é hoje, né? Era uma cidade muito menos habitada, né? Muito menos... Mas estava começando o movimento do rock, né? Então, aí foi muito legal. Que aí o que te animou... Aí foi sensacional. Aí foi sensacional, porque aí eu vi a efervescência do que estava acontecendo. Primeiro... Pô, o primeiro show que eu fui na vida foi o Rock Brasil Explode Brasil. Eu tinha 11 anos ali, minha avó estava aqui e minha mãe não queria me levar, porque estava muita confusão naquele show. Não sei se você lembra desse show, um show que teve na Esplanada, com várias bandas de Brasília, já ali na transição da ditadura para a democracia. Mas os ânimos estavam muito exaltados e ele virou carro de polícia, queimou carro de polícia. E quem tocou lá nesse dia? Eram bandas locais. Locais tipo Legião? Não, não. Legião não tocou. Eu acho que quem tocou assim, se não me engano, de mais... Que estava mais famoso na época foi a Plebe. Mas não tenho certeza. Eles gravaram um disco nesse dia aí. Era a gravação de um álbum, né? Rock Brasil Explode Brasil. E eu lembro que tinha Marciano Sodomita, W3, várias bandas ali dessa época, né? Da Senna. Nessa época aí era a Metida Cantor, eles tinham uma banda chamada Diário Oficial. Tá, Diário Oficial. Não estava nessa coletânea, não será? Eu não sei, eles eram a Metida Pan. É, acho que era a Línea 13. Tinha várias bandas aí. É legal os nomes, né, cara? Que tem tudo a ver com a cidade. Eu sempre acompanhava eles carregando o violão, a guitarra, carregava a guitarra, o baixo. Legal. O moleque mais novo ficava sempre acompanhando eles. Legal. E aí, cara, eu comecei a entender um pouco como é que era a cena da cidade. Comecei a ouvir falar de Legião, de Capital Inicial, de Plebe Rui, de Paralamas. E aí comecei a ter esse contato mais próximo com a música de Brasília, com as letras, com as histórias. A coisa da política começou a entrar na veia também, né? A coisa de você entender que você não estava mais no Rio de Janeiro, estava na capital, né? Onde o foco da cidade era outro, né? Se voltava muito para essa coisa da política. Então, foi uma transformação muito legal. Foi muito bom poder passar essa adolescência e início aí da vida adulta morando em Brasília. E aí, você estudou aonde, Marcelo? Cara, quando eu cheguei, eu estudei no classe 8, ali na octogonal. Do classe 8, eu fui para o CIMAN. O ensino médio eu fiz no Leonardo da 20. E aí, do Leonardo, eu fui ser funcionário público. Com 20 anos você passou. Com 19 anos. 19 anos. Sua mãe já era do Senado. Minha mãe já era do Senado. Minha mãe e meu pai. Os dois concursados. Aqui em Brasília, eu sempre falo para o pessoal aí, os nossos inscritos no canal. A criança, quando nasce aqui em Brasília, ele não chora, não. Ele fala concurso público. Porque o incentivo dos pais já é para ser concurseiro. É uma cidade que gira em torno disso, né, cara? A cidade gira em torno do funcionalismo, né? E o que tem de privado, de iniciativa privada, é para servir ao funcionalismo, né? Então, acaba que realmente a cidade vai em torno disso, né? E aí, quando eu me vi, né, já na iminência de ser pai, né, foi o que eu falei, pô, vou, vou, vou no fluxo, né? Aí, você engravidou a namorada. Isso, eu tinha uma namorada, a gente estudava junto, ela engravidou, a gente já se gostava, resolvemos assumir, casar, né? Não necessariamente precisaríamos casar, poderíamos assumir o filho sem casar, mas a gente quis casar. É a que está até hoje? Não. A gente teve dois filhos e nos separamos depois. Mas ainda, além da Jade, que é minha filha mais velha, ainda teve o Gabriel, que é o... Você passa num concurso no Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assume seu carro, começa a trabalhar. E continuou na música? Não, cara, então, a música foi o seguinte, a música, ela sempre permeou muito a minha vida, de tocar, de gostar muito do, 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 da, da, de sonhar muito com essa coisa. Eu comecei a tocar violão com 14, 13, 14 anos ali, né, tinha um professor de violão particular, depois começamos a montar aquelas bandas de cover e tal. Quando eu fui pra essa coisa do Funciona Livre, um casamento e tal, eu tirei um pouco o pé, né? É, tirei um pé e falei, cara, vou ter que dar um outro rumo na história aqui, né? E fui, e deu uma desfocada, né? Dos 19 até mais ou menos ali, isso aí era o que, 93? Até mais ou menos ali, 96, 97. Quando foi 97, eu me separei e aí eu falei, cara, eu quero retomar esse sonho da música, né? Você continuou compondo? Não, 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 não. Na verdade, eu fui começar a compor pro Alma Jane. Quando eu montei o Alma Jane em 1997, foi quando eu fiz a minha primeira música. E aí, dali pra frente, não parei mais. Então, assim, quando eu separei e falei, cara, não é isso que eu quero. Eu já não tava, assim, feliz como funcionário público. Eu queria mais, eu queria explorar outras coisas. Eu sabia que eu tinha o dom da música, que precisava ser vivido ali, porque senão ia ser uma frustração. O caminho do músculo, o Alexandre, já tinha... Tava começando mais ou menos ali, acho que o Anath Hutz começou no 95, 96, mais ou menos. Mas ele começou um pouco antes, e já no primeiro álbum já fez sucesso. Então, isso também ajudou, porque a nossa trajetória musical sempre foi muito próxima. A gente aprendeu a tocar juntos, né? A gente teve uma formação musical ali junto, próxima, assim, de shows, de festas, de tudo que a gente... Todo o nível, os shows que a gente frequentava. A gente tava naquele show do Legião Urbana, por exemplo, que deu aquela confusão toda. A gente tava junto, então vivemos muita coisa juntos ali. Só que a minha vida foi pra coisa mais da família, de casamento e tal. E a dele, ele normal, naturalmente solteiro e tal. Continuou brilhando. Continuou tocando e fazendo as coisas dele. E aí, em 97, eu falo, pô, eu acho que é a hora de retomar. E aí, monta o Almadien, começa a compor, chama alguns amigos, né? O Luciano Carvalho, que já era um amigo de infância, baterista lá da CEF, lá do Clube do Senado. Quem passou aqui e falou de você também foi o Digão. Digão, parceiro, grande parceiro. Falou muito bem de você aqui. O pessoal do Bloco Eduardo Mônica esteve aqui esses dias. Legal, irmãos, também. Que legal, que bom. Te chamaram de poeta. É, dizem. Você é um grande compositor que eu sei disso. E aí, cara, a gente, são dois, três, né? O Meólio, o Marquinhos e o Digão, três grandes expoentes aí da nossa música aí, né, cara? E fico muito feliz aí de ser reconhecido por essa galera, que são nossos contemporâneos aí. É. O som, né? E aí, montei o Almadien, peguei o Luciano Carvalho, que era um grande amigo e jogava bola com a gente na CEF, que era baterista. O Daniel Fagali, que era baixista e trabalhava comigo na mesma sessão no tribunal e também era um cara que tinha um sonho de ser músico, né? E aí fomos montando o Rafael Mira, meu irmão, que não era músico, mas aí acabou se tornando pra entrar no Almadien e começou a estudar percussão. Então, onde veio o nome Almadien e você, carioca, se envolveu no rock, foi cantar reggae? Pois é, cara, então... Explica pra nós. Então, as minhas influências sempre foram as bandas, tá? Então, o sonho sempre foi tocar guitarra, subir no palco e fazer um som e minhas referências sempre foram muito essas. Principalmente Legião, Paralamas, Capital, Plebe, as bandas de Brasília. E aí, cara, o samba tava muito presente na família, nas rodas de samba, nas festas e etc, no que a gente ouvia em casa. Mas o samba, naquela época, era uma coisa mais próxima da MPB. Uma coisa que não é o que o samba é hoje, né? O samba hoje, ele é uma coisa muito mais pop, né? Hoje você pega um Tiaguinho, talvez seja o maior artista pop hoje do Brasil aí, né? Junto com a Anitta, Ivete. Então, é um cara do samba e vários outros, né? Então, hoje o cara do samba, ele sobe no palco e ele tem aquela coisa, né? Aquele show de popstar. Naquela época não tinha isso. Quem tinha isso eram as bandas de rock. Mas eu gostava do rock, mas eu gostava também... Do samba. Do samba, do reggae, né, cara? Eu gostava muito dos ritmos, dos paralamas, por exemplo, das coisas que... Desses híbridos, dessas misturas. E aí, justamente o Alma Jim era Alma Jam. J-A-M. Jam de mistura. Então, a gente falou, pô... Mistura de almas. Exatamente. Vamos fazer uma mistura de almas e de ritmos e de uma coisa... Um word music, um som universal. Um som que seja entendido por qualquer um, né? Ou sentido por qualquer um. Você parece que tem um ouvido no meio do Tim Maia, né, Marcelo? Cara! Parece que você aguça sonoridade. Já falaram isso. Parece que te falta. Parece que você já tem um conhecimento dentro de você, da sua alma aí. E você quer trazer uma musicalidade nova. É, cara, já me falaram isso aí. Você é a primeira pessoa, não. É, cara, eu acho que assim, quando a gente vai se... A música, ela tem um poder gigantesco, né? A vida das pessoas, né? A gente sabe disso, né? Ela move multidões, né? Ela transforma pensamentos, sentimentos. Ela faz a trilha sonora dos momentos de todo mundo. Do casamento ao funeral. Então, assim, da festa. Então, assim, a gente vive a música. E a música é uma das coisas que movem o mundo, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande, né, cara? Eu encaro como missão e não tem como. É uma coisa... Então, a visão não é só financeira e vamos tocar pro tocar. Não, não é, não é até porque... Pra impressionar. É até porque você fosse uma... Uma parada de alma. É um lance, é uma missão mesmo. É uma coisa de alma e é uma missão mesmo. É a missão de tocar as pessoas, de conscientizar, de trazer uma coisa, sentimentos à tona. Então, assim, tudo isso. Realmente, a parte financeira no Brasil, né? Pro que dá dinheiro hoje na música no Brasil, a gente tá meio que à margem ali. Não que a gente não tenha nosso público e não consiga viver bem da música e ter o nosso sucesso, né? Mas se eu fosse pensar em dinheiro, eu tava fazendo outra coisa, né? Porque, infelizmente, hoje a música brasileira, o que tá dando dinheiro é um negócio que tá muito abaixo, né? De uma sonoridade bacana, uma sonoridade que eleva o ser humano, uma sonoridade que vibra positivamente. A gente sabe disso. Ontem eu tava assistindo alguma coisa aqui na internet e vi que essas IAs, né? Essas inteligências artificiais, aí o cara vai botar a voz que quer, vai fazer o que quer, vai compor a música que quer. Eu falei, cara, olha, imagina o rumo que a gente vai. Hoje, na música, já tá difícil você olhar e falar assim, caramba, que música que toca a alma. É uma composição que te chame a atenção, que quem viveu Legião, Paralamas, a gente não engole qualquer coisa. É, a nossa geração é mais... É exigente. É mais exigente. Tipo assim, não dá pra gente, hoje, engolir qualquer coisa. Então, com essas inteligências artificiais, aí eu tô até com medo do que vai vir pela frente. Eu tava assistindo um podcast do Oscar Oliveto esses dias, e ele falou sobre aquela propaganda da Elis Regina com a Maria Rita, né? Que colocaram a inteligência artificial, mas aí ele falou que o erro do pessoal foi colocar como se aquilo, como se a inteligência artificial tivesse feito aquilo. Não foi a inteligência artificial que fez aquilo, ela foi só uma ferramenta. Quem pensou aquilo foi um cara que tava lá, um publicitário, né? Um cara que pensou, pô, vamos fazer uma campanha da Maria Rita cantando com a Elis. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela só vai funcionar realmente pra emocionar ou pra mexer realmente com as pessoas quando ela tiver a serviço de um ser humano, entendeu? Na hora que o cara der o comando e ali sair uma coisa que vier de alguém e aquilo for usado como uma ferramenta, pode ser que aquilo ali seja muito legal e emocione. E dá vida, né? É, porque até agora eu não vi, entendeu? Eu acho que tá claro, tá embrionário, vai crescer, vai aumentar. Mas, cara, a máquina, ela não pensa, né? Ela não sente. Ela pode até pensar, mas pra pensar alguém tem que comandar ali. E sentir ela não sente, né? Então, assim, eu acho muito difícil. Eu não fico, eu tenho visto muito o mercado meio receoso com isso, mas eu não acho, não. Eu acho que é muito difícil o cara tirar uma música, um negócio que vai realmente arrebatar as pessoas, tirar de uma máquina, acho muito complicado. As suas composições são histórias suas ou histórias de pessoas que você tem contato? Cara, depende. Já foi muito mais autobiográfica. Hoje em dia, como a gente compõe um fluxo muito maior, né? A gente acaba ou observando, trazendo, misturando histórias de um, de outro, a nossa mesmo, inventando coisas. Então, assim, é uma coisa mais livre. Já foi muito autobiográfica. Tenho músicas muito autobiográficas, mas não dá pra você ficar vivendo. Essa específica que Passos da Rua... Passos pela Rua é uma delas. Você fez de quem? Cara, Passos pela Rua eu fiz numa época que eu tava chegando em São Paulo e eu tava naquela... Tipo, tinha abandonado o tribunal, tava ainda naquela ralação lá e tava começando... Tive a minha primeira namorada em São Paulo e foi mais ou menos essa história aí. Foi a história de você tá sem grana, pô, a gente tava morando numa casa com 11 pessoas, né? Tudo músico ali, todo mundo numa puta ralação ali. Eu tava morando, eu e o baixista do Almadinho, dentro de uma lavanderia, né? Então, assim, a gente morava numa lavanderia. De ladrilho, chão vermelho, parede pintada de azul. E era uma lavanderia que virou um quarto e era eu e ele ali dividindo pra poder estar ali em São Paulo, né? E aí a gente começou ali com 11 pessoas ali dividindo a casa, fora os agregados que apareciam de vez em quando, né? Que era a Casa Amarela em São Paulo, uma casa por onde passaram várias bandas, né? Era de músicos. É, uma casa era o Bing, que era o anfitrião ali, o dono da casa, ele alugava pras bandas que iam pra São Paulo. E alguém que passou por essa temporada lá com você hoje, tá despontando aí no mercado? Cara, na época ali, na época que eu morei, passou o Rumbora, passou o Alexandre do Nath Roots, morou um tempo lá com a gente. O campeão do Charlie Brown morou um tempo lá com a gente também. É, uma época que ele tava meio que separando de uma namorada, não sei, do Mr. Antes da explosão do Charlie Brown. Tava ali na subida ali, chegando, tava começando a fazer um sucesso bacana ali. Ele passou um tempo com a gente. Você teve contato, foi próximo dele? Tive, tive, tive contato, bastante contato. E sobre aquela situação? A situação o quê? Do suicídio. Cara, eu sei, eu acho que faltou uma estabilidade emocional ali, né? Que eu acho que, tanto dele quanto do Chorão, porque muito sucesso, muita grana, muita bajulação, muito tapinha nas costas. Capidade. Quando se chega num nível daquele ali, eu acho que você tem que estar muito bem amparado. São poucas as pessoas que estão à sua volta que têm coragem de te corrigir. É, exatamente. Muita gente te aplaudindo. É, porque às vezes até muita gente que depende de você, que prefere não bater de frente, e aí prefere também não apontar o que você tá fazendo de errado. Então, quando você chega num patamar desse, se você não tiver muito bem calçado espiritualmente, familiarmente, né, cara? As amizades, quem tá em volta ali, se você chega num patamar desse, despreparado ou desamparado, que era muito o que eu vi ali, os caras muito sanguessugo em volta e pouco amigo de verdade mesmo ali, sabe? Eu acho que acaba virando uma coisa perigosa, né? É, porque nós somos humanos, né, cara? Não tem jeito, chega uma hora que desestabiliza mesmo psicologicamente, emocionalmente. Eu sempre conto isso aí pros meus amigos, as pessoas que estão próximas de mim, no curso de Direito você é obrigado a assistir ao filme Advogado do Diabo. E eu nunca me esqueço a última cena do filme, depois de toda aquela situação que ocorreu lá no filme, o ator lá olha pra câmera e convida ele pra uma entrevista e dá a capa do jornal pra ele e de repente ele volta e transforma a face, vira a cara do diabo e ele fala vaidade, meu pecado preferido. É, é isso. Então isso sempre me assustou, sabe? A vaidade é uma coisa que caminha junto com o sucesso. É, sem dúvida. Então você tem que ter, é, estar sempre atento pra não agarrar com a vaidade e ela acabar te levando pro precipício, né? É isso aí, isso acontece muito, né? A gente tem que estar o tempo todo atento porque é muita, é, te exaltam muito, né? E aí, às vezes você acha que tá num lugar que você não tá. E aí você esteve lá nessa casa com 11 pessoas atrás da sua paixão, da sua música e quando você subiu no palco pela primeira vez que você viu um mar de gente e você falou, valeu a pena? Cara, tem, nessa época a gente foi, quando a gente foi pra São Paulo, a gente já foi a convite de uma gravadora, que foi a EMI. E aí, é... E aí, Brasília já, o Almadinho... Já tava indo super bem, já muito, já bem conhecido, já tínhamos tocado muito em várias festas e vários shows aqui e a gente viu que, assim, tava na hora de se jogar ou pro Rio ou pra São Paulo. A gente tava com o empresário do Charlie Brown Jr. também, era o mesmo empresário. E ele falou, olha, tem uma proposta da gravadora, da EMI, eu consigo fechar aqui o segundo álbum de vocês, porque o primeiro... A gente, bom, vamos lá, vamos fazer uma cronologia. 97 a gente começa a banda, grava a primeira Fittadema, essa Fittadema começa a girar em Brasília, sai de Brasília, vai pro Espírito Santo, vai pro Sul, a gente começa a fazer os primeiros shows fora de Brasília e a gente fala, tá na hora de gravar o primeiro álbum. A gente, final de 99, a gente grava o primeiro álbum em São Paulo, morando aqui, fomos pra lá só pra gravar, conseguimos... Quantas músicas? 11 músicas, entre elas Amar Novamente, que eu acho que é o maior sucesso da Uma Jane de todos, assim, porque é uma música que anda sozinha desde lá, divide, enfim... Algumas músicas que tem até hoje uma... São marcantes na nossa carreira. A gente vai e grava esse álbum, ainda morando em Brasília. Esse álbum começa a vender muito, a gente começa a fazer bastante show, começa a ficar difícil conciliar funcionalismo público ali, porque toda hora tinha que estar viajando e pedir licença aqui, pedir licença ali e tal. E aí, eu comecei a sentir que realmente eu ia ter que fazer uma opção. E aí, quando foi 2002, esse empresário, que era também empresário do Charlie Brown Jr., do Biquíni Cavadão, que era o nosso empresário, a gente já tinha assinado com ele... O cara era grande, né? É, ele era um cara muito grande no mercado. E ele falou, olha, tem uma oportunidade aqui, mas tá querendo contratar o Alma Jane, a gente lançar o segundo álbum da banda, vocês topam? Eu falei, pô, vambora, vamos nessa. E foi nessa que a gente caiu nessa casa e tal, porque era aquela coisa. Não era... Era uma aposta de todo mundo, da gravadora dele, nossa, não era aquela coisa de, ah... Vem... Vem que tá, porra, eu tenho um apartamento, uma cobertura nos jardins pra você. Não. Vem, se vira, e vamos ver o que que dá. A gente vai lançar o álbum e vamos ver o que que dá. E aí, lançamos o segundo álbum do Alma Jane. Minha Voz foi uma música que tocou no Brasil inteiro, entrou na rádio, explodiu no Brasil inteiro, clipe na MTV, depois veio a música João, clipe na MTV também, fizemos vários programas, fizemos Altas Horas, fizemos o Bem Brasil, né, lá no... Da TV Pro Cultura, aquele ali no Sesc Interlagos, fizemos alguns programas nacionais bem bacanas. Só que aí, a EMI, teve um problema interno deles lá, eles... De fraude, umas coisas meio... E aí, sei lá, teve uma coisa interna, eles começaram, eles demitiram o casting quase todo e o Alma Jane foi nessa aí. Que isso! É, então assim, a gente estava ali, pô, na crescente, né, se estabilizando no mercado, música em rádio, clipe na MTV, e de repente, o empresário chegou e falou, cara, os caras vão fazer uma limpa no casting e o Alma Jane vai sair. Aí, cara, desabou, né? Aí foi uma pancada, porque a gente estava, pô, já tinha largado tudo, já estava, as coisas estavam tudo dando certo, já estava tudo acontecendo, mas tudo bem, eu sabia que isso era uma coisa que era possível, porque o mercado já estava muito mexido, né? Pirataria, MP3 começando, não se vendia mais disco, então assim, foi aquela época que as gravadoras foram falindo, realmente, elas foram, né, definhando, porque ninguém mais estava comprando disco, né? CD era um negócio que o cara comprava na banca ali, no camelô, né? O cara gravava o MP3, aí logo depois o MP3... E as produções eram bem caras, né, Marcelo? É, eram caras, era muito caro gravar um álbum. Era gravar um DVD, eu acho que sim. Gravamos um DVD agora, em 2015, agora sim, há pouco tempo atrás. Aí gravamos esse álbum com a EMI, em 2000 e... foi lançado em 2004. 2004 a gente lançou, em 2007 a gente grava mais um álbum, né, independente, conseguimos gravar mais um álbum independente, e aí 2008 a gente viu que a coisa já estava bem complicada, eu falei assim, cara, vou preservar o Alma Jam, 2008, 2009, eu falei, vou preservar o Alma Jam e vou lançar um álbum solo, né, e aí eu lanço um álbum como Marcelo Mira, em 2010. Aí esse álbum veio pela EMI de novo, sou contratado novamente numa outra situação. É mesmo? É, aí eu passo pela rua, que é essa música, entra na Malhação, na novela Malhação, toca na rádio, bastante, novamente. Que orgulho, hein, mano? É, aí dá aquela, demos uma volta, meia volta por cima, mas mercado muito mexido, tudo muito complicado, até que quando eu vi que o lance era voltar com a banda, e que era o que eu queria mesmo, aí quando foi 2003 eu falei, não, vamos embora, vamos pro Alma de novo, e estamos até agora. E aí então, o Passos pela Rua chegou na Malhação? Passos pela Rua entrou na Malhação. Quem era o personagem do Passos? Cara, na verdade, era um tema de um casal, mas eu não vou saber. Como é que foi essa, essa chegada na sua, na sua ideia aí? Vai a sua música, vai pra Malhação na Globo. Cara, foi, foi mais via gravadora, a própria gravadora articulou, né, a gente também tinha uns contatos lá na Globo, já tinha mostrado o álbum, e aí a gravadora falou, vai entrar, entrou a Passos pela Rua na Malhação, e uma música chamada Roda Gigante, escrito nas estrelas, novela das seios da Globo, minha também, desse álbum também. Marcelo Mirasolo. É, Marcelo Mirasolo, que é um álbum chamado Roda Gigante, que tem nas redes aí, nas plataformas digitais. É, hoje eu tava escutando Passos pela Rua aqui, baixei aqui no, na loja da... É, eu já tinha gravado ela no terceiro álbum do Alma Jay, mas a gente não trabalhou. Aí regravei ela no meu álbum solo, e aí ela andou. E essa você fez, é composição só sua? Só minha, essa é só minha. E a outra? Roda Gigante, sou eu, o Luciano, que era meu baixista na época, e o Deep Leak, que é o produtor do álbum. Tá falando aqui, a Siri tá querendo ser entrevistada. Então você teve essas duas músicas solo de destaque? É, na carreira solo, e tive mais uma que foi aconselho, que foi uma regravação, daquela, deixei de lado, esse Baixa Astral, enro a cabeça. Essa música é sua? Não, eu regravei ela, num formato reggae pop, e convidei o Marcelo D2, pra fazer uma participação especial, ele veio. Que bacana. É, tem um clipe muito legal, num parque de diversões no YouTube, e essa música também tocou em rádio. Então essas três músicas, foram as que despontaram, aí desse álbum solo. E aí, o que você pensou quando você viu a sua carreira solo também sendo contemplada? Cara, foi legal, foi bacana. Era um período que eu fiquei um pouco meio sem tribo, porque eu já não tava mais no reggae, eu tava num pop muito misturado ali, e a gente ficou meio sem prateleira, porque o que tava bombando ali na época era a molecada do Restart, do Cine, do NX Zero, era aquela época ali da galera do rock mais colorido. E aí eu fiquei ali no meio do caminho, porque nem era MPB, não tava nessa tribo, dessa molecada, não era reggae, mas consegui virar. Você virou um hit. só que faltou tribo, faltou uma tribo ali pra um nicho, pra poder me juntar com outros artistas e fazer uma... Mas eu te vejo como o queridinho de muitos artistas. É, cara. Eu acho que a galera, tipo, meio que te consagra como um compositor assim. É, o meu lado compositor me ajuda muito a entrar, abre muita porta, tá? A ter contato, a ter... a fazer amizades, a fazer... parcerias com outros artistas de outros segmentos. né? Porque... é... a composição é a base de tudo, né, cara? É a base do nosso mercado. Ela é a matéria-prima, né? Então, quando você é um bom compositor, a galera se interessa por você de alguma maneira, quer estar próxima, quer saber o que você tá fazendo, pede música, né? Enfim, a gente fica mais... é... é... na vitrine, digamos assim, né? Então, isso me ajuda e eu uso muito ao meu favor, e eu uso muito a favor do Alma Gente, né? Que aí é justamente isso, assim, fazer música pra outros artistas, mas trazer essa galera também pro nosso universo, né? Essa sua apuração musical, Marcelo, que você tem, é... você tentou dirigir outros artistas, outros cantores? Cara, eu já fiz, mas, assim, não é ainda uma coisa que eu faça regularmente, justamente porque o meu foco é a minha capacidade, da minha carreira, né? E isso, a produção musical, pra ela ser bem feita, ela demanda tempo, ela demanda entrega, né? E é uma coisa que atrapalharia a coisa da minha carreira. Então, hoje, a minha dedicação, ela tá no Alma Jane, e ela tá no Marcelo Mira Compositor, tá? Então, eu compondo pro Alma e pra outros artistas, e focado no crescimento do Alma Jane, que ali no Alma Jane também eu sou um cara que tô sempre na atividade ali, na parte empresarial, junto com o nosso empresário, a gente tem um empresário maravilhoso, mas a gente tá sempre trocando figurinha, a gente tá sempre batendo bola, porque eu, eu, realmente hoje eu, eu me meto bem nessa parte empreendedora, e do marketing da banda também. Sim. E a turma do Alma Jane hoje tá onde? Você tá em São Paulo? Todos estão em São Paulo lá. É, depois que eu fui em 2002, não voltei mais, só venho a Brasília ver a família e trabalhar, né? Venho pra passear, pra visitar, mas assim, de lá já há 21 anos já. E toda semana tem show lá? Não, não toda semana. Como a gente opta por não fazer shows menores hoje, de barzinho, essas coisas, né? Os shows são maiores, não são shows semanais, mas assim, a gente tem uma agenda aí, vai de 5 a 8 shows por mês ali, mas são shows legais, shows com público legal, com uma galera bacana, com, sabe? Não só em São Paulo, né? Fora de São Paulo também, mas um público, um show com público expressivo, assim, digamos assim. rola daquela galera da época do lançamento do Alma Jane, que tem, igual a gente tem aquela paixão pela festa dos anos 80, tem essa galera, os, os Almadetes aí. Tem, da galera das antigos. Das antigos, Que gostam do Alma Jane, tem. E aí fazem aqueles eventos que tem que estar o Alma Jane, tem, só tem bastante ainda, e é engraçado porque hoje a gente consegue ver essa galera no nosso show, mas a gente consegue ver uma molecada também, então meio que mistura umas tribos que só se misturariam ali, cara. É os fãs, né? Os fãs, os fãs e que não se misturariam se não se identificasse com o nosso trabalho, com a nossa letra, com a nossa geração. Isso é muito legal, cara, isso é muito bacana. Gerações, classes sociais, pessoas de diferentes tribos ali, mas que se unem, que não se uniriam, mas se unem ali naquele momento, por conta do que a gente canta. Isso aí não tem preço, cara, isso aí é demais. E tem algum show especial que você guarda no coração, Marcelo? Foi um show que te deixou na memória e que você jamais vai esquecer? Ah, cara, tem muitos. Eu vi uma passagem muito bonita de um vídeo na internet da sua mãe cantando com você, acho que foi a gravação do DVD. A gravação do DVD, sem dúvida, é um desses top five aí, digamos assim, né, cara? Porque foi aqui em Brasília, né? Muitos amigos na plateia, e a gente que viu a gente lá atrás, no começo, né? E teve essa participação da minha mãe na música poeta, que é uma música que eu fiz pra ela. Isso. Quando eu larguei o tribunal. Eu vou até pedir pra você cantar um pouquinho dessa música poeta pra gente. Essa música eu fiz, cara, quando eu saí do tribunal, quando eu ia pedir demissão, e minha mãe apavorada, né? Aquela coisa de mãe normal. Eu imagino. E ela, meu Deus, meu filho com dois filhos vai largar uma estabilidade, né, num serviço público federal pra se jogar na música, né? E aí... Essa música foi um pedido de desculpa pra mãe? Cara, é um pedido de desculpa e também falando assim, mãe, cara, é minha sina, minha missão. É o que tá aqui no meu coração. E, tipo assim, é... É isso, entendeu? Vambora que não tem como voltar atrás, é isso. Essa é a... Essa é a opção a ser feita no momento. É a única opção a ser feita no momento. Que é... Minha mãe falou que eu precisava estudar, que ser artista era coisa do passado, que nessa era cibernética de globalização, fundamental de verdade, era um diploma na mão, até concordo com ela, eu acho muito importante, mas pra prender minha atenção, tem que ser muito interessante, interessante pra mim, é poesia e canção. Pobre de mim que fui pra praça com meu pires na mão, vai poesia, doutor, quem sabe um pouco de amor, alguma coisa pra mudar seu dia. Cinco minutos, doutor, garanto que é de valor, eles passavam na maior correria. Mas, mãe, se eu não incomodar, se eu não chamar atenção, eu não consigo dormir, fico virando no colchão, eu não consigo aceitar, as coisas como elas são, eu vejo além, eu quero mais, mas eu tenho imaginação, se for um crime, senhor, minha cabeça tá a prêmio, insistir em ser poeta, no terceiro milênio. Oh, mãe, desculpa, mas eu sou poeta. Oh, mãe, não tenho culpa se eu nasci poeta. e poesia não se aprende na escola, fazer poesia é que nem jogar bola. Marcelo, é determinação. Marcelo, é determinação. Nem jogar bola. Determinação. Você sabe o respeito que eu tenho por você, eu já te confessei que o meu sonho é cantar. Que legal. Eu nunca tive coragem de... Rapaz, você já se aventurou em tanta coisa, que eu acho que a próxima tem que ser essa, cara. Se quiser eu te ajudo. Eu tenho que realizar esse sonho. É um sonho, eu falo pra minha esposa, eu falo, se eu morrer sem cantar, eu vou morrer revoltado. Não, tem que realizar isso aí, cara. Você cantou, cara, eu me arrepio. É, cara, né? Saca, porque você vê... Verdade, né? A canção da alma. É, é verdade. Tem verdade. A canção da alma. E eu costumo dizer, quando a pessoa pega a dor e usa a dor pra crescer, é melhor ainda. Você pegou a sua dor do momento, eu imagino, eu me coloco no seu lugar e eu fico imaginando a sua cabeça ali com as decisões pra ser Thelmadas e você escolher e fala, cara, eu escolho a música. É isso aí. Cara, você é macho pra caralho. Você sabe que eu sou teu fã. Eu sou um cara bravo pra muita coisa, mano. Mas eu te respeito demais por essa atitude e mais ainda por você ter usado a sua dor e ter transformado nessa coisa linda, essa canção maravilhosa que toca a alma da gente. É, é uma canção que mexe com a vida de muita gente. Já mexeu. Muita gente já tomou grandes decisões ouvindo essa música, baseado nisso, né? Porque é a minha história, mas é a história de muita gente, né? Tem ânsia. Muita gente que teve a coragem e muita gente que não teve a coragem de se jogar e falar, puta, se eu tivesse ido... O se, cara, é a pior coisa, né? Porque você não vai saber nunca. Se eu tivesse ido, se eu tivesse tido a coragem. Então, assim, foi fácil, não foi? Como não é até hoje, né? É uma luta, é um leão por dia. Viver de arte no Brasil é muito difícil. É pra poucos, assim. Tem que ter muita... Tem que ter muita resiliência, tem que ter muito estômago, cara. Tem que ter muita vocação, ainda mais se você faz arte, né? Se você... Não que de maneira nenhuma, assim, Deus me livre, me colocar num patamar de... Não. A música é uma música simples, uma música feita de alma, de coração. Mas a gente sabe que a maioria das coisas que estão fazendo sucesso hoje não são feitas assim, tá? Então é uma... Eu me tristeço muito de ver pessoas fazendo sucesso de uma forma estrondosa e vi um poeta igual você. Eu falo, cara... Mas aí a gente vai entrar... É, muita gente fala isso, né? Eu tô de ouvir isso do Amoroso. É bem ruim ouvir isso, pra ser bem sincero, né? O Amoroso é um grande irmão também. A gente foi criado junto. Essa... Fazer poesia que nem jogar bola é uma homenagem, inclusive, pra ele. Porque ele também se jogou, né? Ele foi pro Japão com 17 anos e foi jogar... Jogador. É, jogava com a gente na CF. A gente era do mesmo tipo. Ah, ele é de Brasília? Ele é de Brasília, ele é de Brasília. Nossos pais são amigos desde que a gente era muito moleque. É mesmo. É, e a gente virou uma amizade, assim, de primo mesmo, assim, sabe? E a gente tava agora... Agora, sei lá, três, quatro semanas atrás a gente tava junto numa praia lá em São Paulo e aí ele foi me apresentar e falou, pô, o Marcelo é uma das grandes injustiças da música brasileira. E aquilo doeu, porque eu falei, porra, não é assim que eu queria ser apresentado. Mas ele não falou, não é uma mentira, né? Modéstia à parte. Realmente, se eu... Talvez com o que eu já entreguei em termos de música que eu já entreguei no Brasil, se eu tivesse... Cultura brasileira. Se eu tivesse num outro país, no mesmo nível, eu tava num outro patamar. Mano, é o que eu tô te falando aqui. Mas aí... Eu olho pra você, o nível que eu te vejo é de Tim Maia. É, mas aí o que entra, o Ronan, é a educação, cara. É a educação. É a educação do povo, que infelizmente é tomada do povo. E se você não tem o mínimo de educação e o mínimo de estrutura pra apreciar o belo, pra refletir em cima de uma obra de arte, seja ela música, um filme, um livro, o que for, se você não tem o mínimo, você não... Aquilo ali vai ser... Vai ser grego pra você. Entendeu? Se o cara não tem... Não sabe o que vai comer no outro dia, bicho. Se o cara tá ali, cara, num desespero, tá vendo um filho ali com fome, ou se o cara não consegue ler um texto e interpretar aquilo ali porque não foi dado pra ele aquele direito, como é que ele vai pegar uma música e vai... E aquilo vai sensibilizar ele. Ele vai no instinto, ele vai na batida, ele vai na pancada na cabeça, no senta-senta, quica-quica, e é isso que ele vai consumir, cara, pra poder anestesiar, pra poder... No outro dia ele tá ali acordando quatro horas da manhã e pegando o ônibus lotado dele ali e indo ralar, entendeu, cara? Então, assim, é isso. Não tem... Ou a molecada, não tem como. Muito diferente da nossa geração, infelizmente, né? Antes de ouvir as suas músicas hoje, quando eu tava vindo pra cá, eu tava ouvindo Racionais, e o Mano Brau, como eu te falei aqui nos bastidores, eu também vim lá da favela, então a gente conhece mesmo o sentimento de olhar pro moleque com o tênis e falar, putz, queria aquele tênis. E aí eu tenho uma parte de uma música do Racionais que ele fala, o Whisky e Red Bull, o Whisky e Red Bull, foi você que nos ensinou. o Whisky e Red Bull, tênis, snack, fuzil. É isso. Foi vocês que... Olha... É. Você disse que era bom a favela ouvir o Whisky e Red Bull, tênis, snack, fuzil. Olha a distorção que é o Whisky, Red Bull, tênis, snack e fuzil. Aí o final, né? É. O cara, pra ter um Whisky e um Red Bull e um tênis, snack, o cara tem que tá com a mão no fuzil. É, o Racionais é uma crônica, né, da periferia, assim, como poucos fazem, né, como poucos conseguem fazer. Você teve contato com eles, Marcelo? Vira e Mestre, a gente tá se cruzando ali nos festivais, mas assim, não tem uma amizade, não tem uma troca, não. Assim, eles são... Que mistura daria Racionais e Marcelo? Cara, eu acho que poderia dar uma coisa legal. Eu também acho que... Poderia dar uma coisa boa. Eu acho que ia sair uma coisa muito bacana. A gente admira o trabalho deles, assim, as letras são muito contundentes, né, o fato de eu morar em São Paulo há 20 anos também, eu sinto muito aquela realidade ali que eles estão falando, né, São Paulo é uma cidade ali que tá com as veias abertas, né. A gente aqui em Brasília, minha esposa tá aqui comigo esses dias aqui de carnaval e ela... E ela... Pô, eu posso abrir a janela? Pô, como é que é? Eu posso ficar no carro? Pô, como é que funciona aqui? Como é que é tal? Não sei o que. Eu falei, olha, não é de Neilândia, assim, tem crime, tem... Mas não se compara com o que tá acontecendo em São Paulo hoje, né, cara, que você tá ali 24 horas em alerta. Eu não tava compreendendo a movimentação, eu te falei, tive a Alphaville, porque ela e a Alphaville é outra cidade. É, a Alphaville é uma bolhazinha ali, né, em São Paulo. Não vi morador de fogo, não vi vigia de carro, não vi problema nenhum. Sim. Eu conheci sua avó, tive a oportunidade de várias vezes estar com ela, pessoa fantástica. Você, a sua família inteira, né, mano? Vocês têm uma alegria de alma, onde vocês chegam, vocês contagiam o ambiente com alto astral, sempre com um papo bacana, sempre com a ideia pra cima, sempre o ambiente que eu tô, que tem alguém na sua família, o ambiente tá sempre pra cima. Cara, é, acho que isso aí vem muito do, do, do meu pai, né, que era um cara extremamente festivo, amanhã faz, faz dois anos que ele partiu, mas era um cara assim. Ele foi de Covid? Foi de Covid no finalzinho ali, cara, bem no finalzinho. 2022. É, vacinado e tudo, mas já tinha uma efisema pulmonar, não aguentou. E, mas sempre foi um cara muito alegre, assim, esse cara que onde chegava ele tinha amigo, ele tinha a porta aberta, ele era um cara que tava sempre pra cima e isso passou pra gente, cara, isso é muito legal. Ferreirinha, meu coroa, um cara que, pô, foi técnico também do time da SEF aqui, além de trabalhar lá no Senado, o hobby dele era o futebol, então formou muitos jovens ali na SEF e a galera muito grata, cara, tirou, pegava não só sócio, mas levava a molecada de fora pra jogar ali e ter contato ali, ter acesso a coisas que eles não tinham e isso também foi sensacional e muitos chegam pra mim e falam, pô, teu pai mudou minha vida, eu tava vindo pra outro caminho, então ele usou o esporte, usou o clube pra fazer uma ação social maravilhosa, cara, de formação de jovens ali através do esporte, através do futebol e isso ele passou pra gente, cara, assim, faça amizades, deixe as portas abertas. E vocês são queridos por várias pessoas, sua mãe tá lá no Facebook, é minha amiga, quando eu olho, ela era amigo como eu, eu trouxe aqui o doutor Ricardo, delegado de polícia que desvendou aquele Ricardo, Ricardo, teve aqui, amigo da sua mãe, amigo da família de vocês, amigo, minha mãe, aí juntou meu pai com essa alegria toda, minha mãe também, carioca, festeira, cara, gosta de cozinhar, gosta de receber, agora ela tá mais quietinha, tá mais velha, mais velha não, se falar isso ela vai matar, mas assim, já não tá querendo mais encher a casa, mas pô, a gente cresceu com a casa cheia, violão, tocando, panela no fogo e o pau quebrando, entendeu? E essa foi a nossa adolescência e foi maravilhoso. A família de você, vocês são amadas por Brasília, só escuto coisas boas. Vou pedir a produção aqui pra colocar o quadro Curte ou Esquece com Marcelo Mira, por gentileza, diretor. Tá aí, Curte ou Esquece com Marcelo Mira. Brasília, Marcelo. curto demais, cara, tem uma ligação afetiva, morei aqui dos 10 aos 28, fui pai aqui dos meus dois filhos mais velhos. Estão lá com você ou... Não, estão aqui, moram aqui, um tá casado, trabalham, estudam. Já é vovô, Marcelo? Não, ainda não, ainda não. Tá perto? Não sei, vamos ver. Idade já tem, ele já tem pra dar neto, vamos ver. Mas é uma cidade que eu sou muito grato, né? A gente saiu do Rio, a situação não estava muito legal financeira, quando a gente veio pra cá a coisa se estabilizou, foi ótimo. E me deu muitos amigos, dois filhos maravilhosos e a música, né? A música brasiliense que me contaminou, a possibilidade de aprender a tocar, de fazer meus primeiros meus primeiros shows. Brasília é sensacional, cara, uma cidade, qualidade de vida maravilhosa. Marcelo Mira já fez alguma música falando sobre, compôs alguma música falando sobre o céu de Brasília? Cara, não sei. É o único, né, Marcelo? É a roda gigante que entrou na novela das seis, eu não sei se eu vou lembrar de tocar ela, porque faz muito tempo que eu não toco, mas ela fala do... É, 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 capital, céu, é, o mundo gira na velocidade, capital, céu azul, o mundo gira na velocidade, pôr no sol, lago sul, na paz, num sonho bom, um violão, na paz, num sonho bom, fazendo um som, na paz, num sonho... É, a música que entrou na novela das seis, por exemplo, que é a roda gigante dois que tá no meu disco solo, fala sobre Brasília. Cara, o céu de Brasília, eu acho que ele é o único, né, você pode estar em qualquer lugar e você olha e fala assim, não é igual de Brasília, é bonito, mas não é igual de Brasília. cara, é a nossa praia, né, contemplativa. Curto demais. Claro que o Marcelo Mira curte a nossa capital, a cidade ainda que tem bastante segurança, né, Marcelo? Temos aqui bastante segurança, podemos... Cara, é uma cidade que, por ser a capital federal, né, vai ter que ser assim sempre, então é um privilégio, né, cara, das pessoas que moram aqui. Ainda poder andar aí, poder andar mais tranquilo, é. Fazer uma caminhada pelas quadras. É, porque nas outras capitais o negócio não tá assim, não. Próximo diretor, Bob Marley. Cara, sensacional, um cara, um profeta do terceiro mundo aí, um embaixador do terceiro mundo, né, saiu de uma ilhazinha ali, né, na América Central, pobre, e ganhou o mundo com as suas mensagens, né, e são mensagens que eu acredito muito, muito parecidas com mensagens de Gandhi, né, Nelson Mandela, Martin Luther King, né, que se aproximam do mestre maior que é Jesus Cristo, que são, que é a mensagem que eu acredito que, é, você transforma muito mais, através do amor do que através da guerra, né, você, da conscientização, da, do amor ao próximo, da busca pela igualdade, do dar a mão, né, do que, do, do tiro, do, do, da bala de canhão, né, e um cara que pregou isso, que às vezes fica parecendo uma coisa muito, cada vez, talvez mais, é, fantasiosa no mundo que a gente vive hoje, né, mas, é, eu acho que se a gente aplicar, se a gente conseguisse aplicar as coisas que ele falou nas letras dele, assim, como todos esses mestres que eu falei, eu acho que talvez a gente conseguisse regredir essa loucura que o mundo se tornou, né, em termos de competição, de desigualdade, né, de abismos sociais, né, porque são esses abismos que levam à violência, né, eu acho, né, claro que tem os seres humanos mais violentos, aquela coisa do ser humano mais, mais exaltado e tudo, mas eu acho que o abismo, ele gera a frustração, ele gera a necessidade, ele gera a tristeza, ele gera a raiva, a raiva, a angústia, né, aquela coisa do, pô, por que ele tem tanto e eu não tenho nada, né, e aí é isso que começa a desencadear, né, uma sociedade violenta, né. Cara, eu, domingo, eram as oito e meia, eu e a Graça saímos, fomos lá nos cais pra lanchar. Cara, mas foi uma noite, assim, desagradável, sabe, tinha duas mulheres lá com criança na mão, cara, e vou te falar, as pessoas, às vezes, têm fome e têm todo o direito, né, de pedir. Pô, cara, mas eu fui abordado de uma forma tão violenta, assim, tipo, quase que me extorquindo, né, e isso ficou chato, sabe, a gente entrou, falei, aí eu falei, não, não, eu dou licença, não, então paga pra minhas crianças, tava com três crianças lá, e duas pessoas fortes, duas mulheres fortes, assim, e aí eu entrei pra lá, daqui a pouco veio um senhor, ele tava conversando com outro colega que tinha chegado, e aí ele me interrompeu a gente, aí falou que tava com fome, então eu falei, aí eu falei, ele pediu dinheiro, né, eu falei, cara, a gente só tá com cartão, aí, poxa, em Brasília a gente morre de fome aqui, as pessoas não ajudam, eu falei, cara, você tá com fome? Tô com fome, falei, vem aqui. Falei, cara, veio um sanduíche pra ele aí, um refrigerante, paguei o sanduíche, aí a mulher já pulou em cima de novo, vai pagar pra mim, e tal, cara, eu senti tão desconfortável com aquilo, saca? Porque você até quer ajudar as pessoas, você quer dar aquela força pras pessoas, mas às vezes... Você não vai conseguir ajudar sozinho todo mundo, né, cara? O problema é que a pessoa não quer uma palavra, às vezes você ensinar um combo, você ganhar um dinheiro, você atingir um objetivo, você sair daquela situação, às vezes a pessoa tá tão desesperada, desesperada, que ela quer a fome, tipo assim, tô afim de escutar a história, tô afim de que mata a minha fome. Ela nem acredita que ela pode transformar a situação dela, porque é muito difícil, né, porque você vai afundando tanto ali, né, no fundo, ali, no fundo, no fundo, no fundo, você já não tá vendo mais nada que tá acontecendo lá em cima, não consegue nem pensar em sair. Já tá com a sensibilidade já à flor da pele. É, mas isso você tá falando aqui em Brasília, no plano piloto, né, cara? Você imagina como é que tá fora daqui, né? Se aqui tá assim... É a capital da estabilidade, né? Pois é. Porque as crises aconteçam ou deixam de acontecer, Brasília sempre tem dinheiro. Sim, exatamente. Pagamento todo mês, carnação todo seguro. Foi o que aconteceu na pandemia, né, cara? Em São Paulo eu nunca vi tanta gente morando na rua, né, durante e no pós-pandemia, porque a economia da cidade, né, cara, secou, né, praticamente, porque, né, demissões em massa, comércio fechado, é uma cidade que vive do privado, não vive do público. Aqui não, né? Muito cultural o São Paulo, né, Marcelo? Sim, mas tudo... Muitos artistas... Mas, cara, não dá pra viver de live a vida inteira. Pararam os shows, pararam, parou tudo, né? Os shows foram os primeiros a parar e o último a voltar, né? Então, assim, quando começou a pandemia, pum, para o evento. Depois, ah, voltou, volta todo mundo. Não, mas evento não, porque é aglomeração, né? Então, assim, foi um setor que mais se sofreu, um dos setores que mais sofreu com a pandemia. Aqui não, aqui todo mundo continuou ganhando seu salário, né? Então, querendo ou não, estava todo mundo ali, tranquilo, né? Fechado, né, preocupado e etc. Mas a renda não parou. Mas a renda não parou, né? A geladeira nos esvaziou, né? Talvez tenha esvaziado os prestadores de serviços que vivem dos funcionários públicos, mas dos funcionários, não. Você me comentou que está tendo uma biografia dele no cinema? É, saiu agora, né? Hoje, inclusive, saiu na capa do Correio Brasiliense, uma entrevista que eu fiz junto com outros artistas do reggae. Muito bacana, na capa do Caderno de Cultura. E é um filme que é a história da vida do Bob Marley, né? E conta um pouco dessa filosofia dele. Então, uma ótima oportunidade para quem nunca se aprofundou, né? Poder entender um pouco por que esse cara é um ícone tão grande no mundo inteiro, né? E não só para os oprimidos, para quem ele dava voz, mas para pessoas de todas as classes sociais e todas as nacionalidades. Se você chegar no Japão, hoje tem pessoas que são fãs e que ouvem e consomem a música do Bob, porque a mensagem é universal, que é exatamente a mensagem do amor. Eu não reconheço a história de vida dele, mas vou ao cinema, vou ao inteiro. Porque, com certeza, resultados não se discutem. É isso aí, exatamente. O cara não está... Ele morreu aos 36 anos, né? Então, você vê, o cara que teve pouco tempo para fazer uma obra, deixou uma obra maravilhosa, né? Já tem quanto tempo que aconteceu? Ele morreu, se não me engano, em 1981. A gente está em 2024 e a obra do cara está vivíssima aí. Então, eu acho que tem alguma coisa... É o maior cantor de reggae do mundo. Ah, sem dúvida. E o segundo? Cara, há controvérsias, né? Não saberia te falar Peter Tosh, Alfa Blonde, Jimmy Cliff, grandes outras bandas que fizeram Steel Pulse, Gladiators. Mas, cara, é diferente, né? O Bob, ele extrapolou o segmento. Ele não é só do reggae, ele é do mundo. Ele deu voz. É, é um Pelé. É um Pelé. É. Quem que é o segundo depois do Pelé? Puta, tem 200 segundos. Olha, eu vi o vídeo do Romário. Tem 200 segundos depois do Pelé. 300 terceiros depois do Pelé e do segundo. Mas, Pelé é Pelé. E o Bob é o Pelé. Curte ou esquece? Pô, curto demais. Claro que Marcelo Mira curte. Bob Marley. Próximo diretor... Nat Roots. Pô, sensacional. Banda maravilhosa. Me inspirou. Não só musicalmente, mas o Alexandre, a gente... O fato da gente ser primo e ter crescido junto e ter... A gente ter sido muito próximo. Eu e o Alexandre, a gente tem uma coisa engraçada que a gente nasceu no mesmo dia. É mesmo? Que isso, mano. 30 de março de 1974. Então, já começa... Meu avô ligou para o avô dele e... Ó, nasceu. Aí o avô dele falou... É, nasceu. Nasceu sim. Ah, que parabéns. É, tal. Pô, nasceu o Marcelo. Não, nasceu o Alexandre. Não, mano. Aqui eu no Rio e ele em Brasília. Então, assim, a gente nasceu no mesmo dia, no mesmo ano. Tá? Na mesma família. Então, a gente... E crescemos juntos. Passamos nossa adolescência ali juntos. E os dois com interesse musical. Com interesse musical. Aprendemos a tocar juntos. Ouvíamos as mesmas coisas. Né? Trocávamos as mesmas figurinhas. Né? Íamos nos shows. Então, tinha uma proximidade muito grande. E aí, cara... Quando o Nat Roots... Quando o Alexandre montou o Nat Roots, que eu tava ali... Funcionário público. Casadão e tal. Que eu olhei aquilo. Eu falei... Cara, o sonho é possível. E eu quero retomar o meu. Então, foi super importante. E, cara... É incontestável a qualidade musical. Né? Um patrimônio nacional aí. O Nat Roots. Né? As músicas são... Como é que tá o Nat Roots hoje? Cara, eles têm lançado algumas coisas, assim... Mais esporádicas. Mas vive da música? Continua vivendo da música? Continua vivendo da música, sim. Muito bem. Tocam no mundo inteiro. Uma banda que hoje já é mundial. É mesmo? Fazem festivais fora do Brasil. Principalmente na América Latina. Tem um público bacana. E é uma banda que tá estabilizadíssima, assim. Vamos tocar uma música do Nat Roots aí? É uma homenagem? Vou fazer uma que eles gravaram, que é minha também. Deixa eu lembrar. Que é minha e do Alexandre. Que é Iluminar. Que tá no DVD do Nat Roots. Que é... A qualquer hora o mundo pode confundir sua cabeça. É preciso ter amor para enfrentar o que aconteça. Se a pressão te impede de ter a cabeça boa. É preciso ter coragem e aprender a voar. Porque os donos da cidade não tem pena de ninguém. Porque os donos da cidade, eles só querem aparecer. Ê, ê. Pense e cuida do seu coração. Não se perca em tanta ilusão. Temos tantas coisas pra viver. Cantar a beleza do nosso amor. Iluminar. Anda e vem me iluminar. É tempo de iluminar. Que é pra ver a beleza do nosso amor. Tá aí. Essa é a nossa. Parceria nossa. Alexandre Nath Routes e Marcelo Mira. É isso aí. Essa dupla aí tinha que gravar. Pois é, precisamos. A gente já fez algumas gravações. Depois, ele participou de uma música chamada Divide. Na volta do Almadinha, a gente gravou um clipe. Tem no YouTube. Depois, ele me convidou pra gravar essa mesma música no DVD deles em Salvador. Que é o Clássicos do Reggae. Que trouxe grande nome do Reggae. Inclusive, Gilberto Gil. Foi um DVD maravilhoso. E a gente cantou o Divide. E eu trouxe ele pra cantar Teu Lugar no DVD do Almadinha ao vivo no Largo Paranoá. Que bacana, mano. Curte ou esquece? Demais. Curto. Claro que Matelo Mira curte. O Nath Routes, eu também curto. Obrigado vocês aí por levar o som da capital aí por todo mundo. É isso aí. São grandes embaixadores da música brasileira. Próximo diretor. Tá aí. É o caderno que você comentou hoje. Você fez uma reportagem? É isso aí. Foi a entrevista que a gente fez pro Correio Brasiliense. Falando sobre esse filme do Bob, né? Herói da paz e do amor na telona. É isso aí. Tá aqui o seu comentário sobre... É isso aí. Tô aí com o Rogério do Tijolada Reggae. Kiko Pérez do Nath Routes. Isabela, que também era do Nath Routes. E o mestre do Reggae, pioneiro do Reggae Brasiliense aí, Renato Matos, né? Renato Matos. Pai de Flora Matos. Esse aí é o pioneiro? Ele, cara, ele foi o cara que começou o Reggae aqui, né, cara? Bem lá atrás. Daquela... O telefone é muito pouco pra quem ama como louco e mora no plano piloto. Lembra dessa música? É, Renato Matos. Foi o pioneirão do Reggae Brasiliense. Que bom, Marcelo. Pessoal lembrar aí dessa matéria do Bob Marley e te convidar. Muito feliz. Fiquei muito feliz quando o pessoal do Correio Brasiliense entrou em contato, né? Porque, primeiro, feliz de ver o Reggae na capa aí do Caderno de Cultura, né? Do jornal tão importante que é o Correio, um jornal nacionalmente importante. E feliz de ver que a gente tem um legado, né? Que a gente tem uma história que é respeitada aqui em Brasília. Referência, né? Referência, exatamente. Marcelo Mira é referência. Curte ou esquece? Punto demais. Claro que Marcelo Mira curte diversão e arte do jornal Correio Brasiliense. Próximo diretor. Marcelo D2 aí. Parceiro. Curto demais também. Um cara autêntico. Fala o que pensa. Foi muito importante na minha carreira. Assisti o filme dele. Assisti o filme. É um cara que, assim, toda vez que a gente se encontra, o papo é muito bom, me trata muito bem. Ele é carioca? Ele é carioca. Ou paulista? Não, ele é carioca. Tem um legado muito bacana com o Planet Ramp, né, cara? Assim, e depois também na carreira solo dele, nas letras, que são bem contundentes, inteligentes, gravou um acústico MTV, que é uma grande referência pra gente. Eu assisti. É muito esse acústico. Sensacional esse acústico dele. Eu tinha um filho dele que cantava o acústico, né? Sim, que é o Stefan, né? E aí, quando a gente convidou ele pra gravar o Conselho, né, que é a música que a gente gravou junto no meu álbum solo, ele trouxe ali uma característica que só ele tem ali na forma de cantar, que deu um gás e abriu muita porta pra gente também. Então, curto bastante. Quer tocar o Conselho? O Conselho é clássico da música brasileira, só que a gente fez uma versão mais rec, que é, deixa de lado. Esse baixo astral ergue a cabeça, enfrente o mal que agindo assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar se sua vida pode encontrar quem te ame com toda força e a dor, assim sucumbirá a dor. Tem que lutar, tem que lutar, tem que lutar, não se abater, só se entregar a quem te merecer. Não estou dando nem vendendo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ver feliz. E aí, Marcelo Mira e Marcelo D2. É isso aí, quem quiser ver no YouTube tem um clipe sensacional da gente cantando essa música junto. Curte ou esquece? Curto, curto. Claro que Marcelo Mira curte, Marcelo D2. A vida desse cara é foda, esse cara é bravo. O cara que conseguiu superar as expectativas. Total, veio de baixo, total também. Uma família conturbada. É, veio bem de baixo, conseguiu cair pra dentro. E é um cara respeitado, né, musicalmente, naturalmente. Muito, 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 muito. Um cara que se expõe, emite opinião, um cara bem bacana. É isso aí, claro que Marcelo Mira curte, Marcelo D2, próximo diretor. Vanessa Camargo. Vanessa Camargo. Filha do cantor Zezé de Camargo, que inclusive está agora no Big Brother Brasil. Tá lá, tá cheio de polêmica lá. Teve umas polêmicas com o esposo, voltou lá com o Dado Dola Bela. Cara, a Vanessa, eu tive a oportunidade de compor pra ela. Fui chamado pelo Deep Leak, que é um produtor musical lá de São Paulo. Grande amigo, grande parceiro, que inclusive produziu meu álbum solo também. E ele foi chamado pra produzir um álbum pra ela, que era um álbum de transição. Ela queria sair daquela coisa popular, né, mais próxima do romântico, do sertanejo ali que ela fazia. E vir pra uma coisa mais pop. E aí, nesse álbum, a gente foi fazendo as músicas, apresentando pra ela. Ela foi gostando. O Marcos Boaz, que era o marido dela na época, e empresário também. E acabou que eu coloquei sete ou oito músicas nesse álbum, que é um álbum chamado Meu Momento. Inclusive o single, que é ela com o Jahuli, uma música que tocou bastante nas rádios. Que chama Meu Momento, que fala exatamente... Ela tem uma sualidade musical boa, né? Tem, ela é uma... Um intérprete que tem uma... Como é que eu vou te falar? Ela bota uma verdade naquilo que ela canta. Se entrega, exatamente. Ela é uma pessoa que se entrega, que se emociona. Quando você mostra uma canção pra ela. Teve uma música agora que ela lançou também, que é minha, com parceiros. Que se chama Fragmentos, que é muito bonita também. Então, assim, é uma... Pra mim, foi uma... Me abriu muita porta como compositor, né? Porque aí, esse álbum, quando eu falava que tinha composto oito músicas pra Vanessa... Tinha entrado, oito, é, sete ou oito nesse álbum, acho que é oito. Acho que são oito. Que é isso. É, e aí os caras... É Vanessa Camargo e Marcelo Mira. É, nesse álbum aí, foi Marcelo Mira e Diplique, que era o produtor. A gente compôs bastante coisa. Entrou bastante coisa. Mas vocês cantaram juntos ou vocês só... Não, não, a gente nunca cantou junto. Nenhuma mudou junto. Eu ali, eu tava só como compositor. Ela brifou o momento que ela tava passando, o que ela tava vivendo, o que ela tava querendo passar pras pessoas. E a gente foi compondo, escrevendo, mostrando. E foi entrando, cara. Entrou uma, duas, três, aceitou. Quando a gente viu, já tinha oito ali. E é um álbum bem bacana. E qual foi a que estourou? Foi a Meu Momento, que tem uma versão em inglês e em português. Como é que é essa? Cara, a versão em português é meio autobiográfica dela. Você me olha por cima, me trata como menina, mas não sabe do que eu sou capaz. Eu tenho um sonho, por ele eu vivo. Minha vontade é de ser muito mais. E aí vai. É uma música que fala da vida dela. E ela interpretou e deu o nome do disco de Meu Momento. Então é bem bacana. Curte ou esquece? Eu curto, eu curto. Claro que Marcelo Mira curte. Vanessa Camargo tá torcendo pra ela, Marcelo? Cara, eu não acompanho o Big Brother, pra te falar a verdade. Eu nem sei o que tá rolando lá. Eu sei que tá o Rodriguinho, ela, como artista. O Rodriguinho parece que tá causando polêmica lá dentro. É, cara. Você iria pro Big Brother? Cara, eu acho que não. Primeiro que eu acho que o artista tem uma responsabilidade com a imagem, com a magia que ele passa pras pessoas que gostam do trabalho dele. Cara, porque assim, uma coisa é o Marcelo Mira, artista, que tem uma postura artística. Sim. Que tem que ser um cara que atenda todo mundo, que curte o som, que te admira, te respeita. Porque você ocupa um lugar na vida daquela pessoa, a pessoa tem um carinho por você, você tem um laço afetivo com aquela pessoa, mesmo com uma pessoa que você nunca viu na vida, mas ela te conhece. E a tua música tocou ela, e as coisas que você fala tocaram ela, e ela cria um personagem, digamos assim, que eu acho que quando vai o Marcelo Miranda num programa desse, o nível de exposição da pessoa, que somos todos iguais e temos milhares de defeitos, de repente quebra uma magia que não tem necessidade. Verdade. Eu acho que não precisa, essa coisa das... Eu acho que hoje até a rede social, a super exposição da rede social já tira um pouco desse encanto. Antigamente você não tinha tanto acesso aos artistas, você via ali numa revista, numa capa de álbum, num encarte e tal, hoje você vê o cara escovando o dente, entendeu, mano? Então assim, eu acho que não tem necessidade. Então eu acho que um programa desse, o risco de você perder... É maior. É muito maior. É muito maior. E eu acho que a maioria que foi realmente... Perdeu. Perdeu, né? Eu entrevistei aqui o Sérgio Malandro, e às vezes a gente acha que o Sérgio Malandro é um personagem. Sim. Só que ele não é. Ele é aquela pessoa. É aquilo. Ele é aquilo. É o cara que chegou aqui e... Glugul, yeah! Pizza! Quer pizza! Quer comer e tal! Ha! E aí eu falei pra ele, falei, Sérgio, como você acorda todos os dias e sai pra rua todos os dias, porque quem vê ele já começa a falar, pegaria de uma lança, faz a casa de brincadeira. Ele falou, cara, o dia que eu não tô bem, eu não saio de casa. É, é isso. Porque se eu sair de casa, eu tenho a obrigação de tratar o público bem. E as pessoas já vêm com brincadeira comigo, tal, tal, tal. Ninguém me leva a sério, como ele fala. Nem no velório eles me levam a sério. Então, tipo assim, o dia que eu não tô bem, eu não saio de casa. E é isso aí que você falou. As pessoas têm histórias com artistas que às vezes o artista nem sonha. Quem é gostei, não sabe da sua... Roberto Carlos é uma pessoa que me toca. Eu estive no cruzeiro agora com a Graça, o último cruzeiro dele no ano passado. E marcou muito a minha vida. Eu trouxe as taças que estavam aí. Que banal. Que estavam na suíte, as taças. E foi assim, talvez foi o último cruzeiro do Roberto Carlos, né? Porque esse ano já não vai ter. E ele rompeu com dó de sirena. Então, possivelmente, acho que não vai ter outro cruzeiro com ele. Cara, e esse sonho era dos meus pais. Então, quando eu entrei naquele navio, eu chorava. Quando eu entrei na cabine, eu chorava que eu derretia. Sabe? Aquele turbilhão de emoção de falar assim, caramba, meu pai e minha mãe não pôde vir, mas hoje eu tô aqui. Sabe? Que entrar naquele... Foi a primeira vez que eu andei de navio. Você vê a magnitude de um navio daquele. Sensacional. Olhar um teatro dentro de um navio gigantesco. Barato. E você vê Roberto Carlos, cara. Sensacional, né? É muita grandeza, né? É muito. Se passar... Passamos, acho que, quatro noites dormindo debaixo do teto. E o rei tava dormindo. Legal. Felizmente... Tivemos acesso por conta da Covid. Ele tava meio grilado ainda. Então, o toque com a Covid deu uma piorada. E ele não... Eu saí e fui pro cassino de madrugada. Que disse que ele descia no cassino de madrugada. Fui lá pro cassino de madrugada. Deu uma ceda lá. Mas ele não saiu do quarto. Mas tive acesso à banda. Legal. O Bituca. Acho que é Bituca. Conversei com o Bituca. Conversei com o Eduardo Lages. Oh, sensacional. Conversei com o Eduardo Lages. O cara tem muitas histórias. Foi o Bituca, que era o tecladista. Tava pegando um sorvete atrás de mim. E eu queria um sabor. E o cara não tinha. A gente trocou uma ideia. E teve o outro que foi casado com a filha do Roberto. Certo. Eu falei, cara, mata uma curiosidade. Que horas que o Roberto dorme? Que horas que o Roberto acorda? E aí, que horas? Aí ele falou, cara, ele dorme só tarde. E ele acorda depois de meio dia. Uma hora da tarde. Ele compõe muito à noite. E toca à noite. E recebe pessoas à noite na casa dele. Então, ele acorda bem tarde. Legal. Falei, valeu. Valeu essa curiosidade que você matou. Porque eu escuto também de um cara que eu admiro muito da música. Que é o Fábio Júnior. Super simpático. Encontrei com ele no Whindersson Barra. Há uns anos atrás. E eu estava sozinho com a minha esposa na recepção do hotel. E ele entrou com a esposa. E eu falei, cara, meu irmão. Conquistei minha mulher te ouvindo. E os caras falando que eu era viado. Porque eu escutava Fábio Júnior. E ele, pá, aí tiramos a foto. Aí ele, chama a sua esposa. Chama a esposa. Aí botou a esposa dele pra tirar a foto. O Almadien tem muito nisso também, cara. Dos casais. O Rodrigo Rosa, que é um contratante amigo nosso do Espírito Santo. Ele falou, Marcelo Meira é o regueiro casamenteiro. Porque são muitos casais que casam. Conectam, né? Ou se conheceram ao som do Almadien. Ou toca. E aí, consequentemente, a música do casamento é a música do Almadien. Então, vira e mexe. O pessoal está marcando a gente. Mandando vídeo. É um barato isso aí. É muito legal. Esses dias eu vi um vídeo que o ídolo estava tocando no casamento das pessoas. E a cortina caía e estava lá. Então, tem que fazer um desco com o Almadien. A gente quer fazer. Uma surpresa dessa. Imagina. A gente quer fazer. A gente quer fazer. Uma fã do Almadien casando. E o Almadien está lá atrás da cortina preta. Caía, a cortina está o Almadien. Sensacional. Essa expressão vai ser única. Sensacional. Curte ou esquece? Curto. Claro que Marcelo Meira curte. Vanessa Camargo, o próximo diretor. Está aí a galera. Decadinha. Essa é a minha trupe. Seu filho mais velho? Isso aí foi no carnaval do ano passado. Meu filho, minha filha mais velha. Sua filha mais velha? O Gabriel. Seu filho ou o Gê? Meu filho. Seu filho. E o meu filho mais novo. De três anos. Ah, você está com pequeno? Estou com pequeno. Comecei tudo de novo. Marcelo, seu filho é alto, hein? É, ele é mais alto que eu. Ele, o molecão, cresceu bem. E os dois, né? E foram para a música, algum deles? Meu filho é guitarrista, assim, mas não exerce profissionalmente. Ele trabalha com TI, né? Com tecnologia da informação. Mas fez escola de música. Toca super bem esse violão. Inclusive é dele. Peguei com ele. Falei, ó, vou lá no podcast. Me arruma um violão aí. E a minha filha canta muito bem também, toca um pouquinho de violão. Tem o tom parecido com vocês? Tem, tem, tem. São super afinados, assim, então são... Porque o seu tom, da sua mãe, são... Sim, sim. Sim, peculiário. É, é, é. Tem, cantam bem. A menina canta mais. O Gabriel, ele é mais instrumentista, mas assim, toca muita guitarra. Mais que eu, já passou faz tempo, né? Dei muita aula para ele. Hoje em dia ele que me dá aula. É, porque eu não sou um guitarrista virtuoso. Ele já puxa para esse lado, assim, né? Como ele não é cantor nem compositor, ele é só guitarrista. Então, ele foi estudar, realmente, fez escola de música e... O nome dele? Gabriel. Se o Gabriel chega hoje para o Marcelo Miri e fala... Vou para a música. O pai... Desculpa, mas eu sou guitarrista. O que você pode falar, Marcelo? Cara, já conversei muito com ele sobre isso. Eu acho que é uma... Primeiro que, assim, é uma decisão dele, né? Que ninguém pode tomar por ele, porque só ele vai tomar as porradas que ele vai tomar na vida. Por essa decisão de ser músico, né? Então, tem que ser uma coisa muito vocacional, muito... Assim, um chamamento, um chamado muito grande, né? Porque é uma profissão, assim, que demanda uma oscilação, né? Como a gente já falou, emocional, financeira, enfim. É uma coisa que não tem estabilidade. É uma coisa que você está na montanha-russa o tempo inteiro. Você está sempre tendo que se desafiar, melhorar e ir para um patamar mais alto. Está sempre sendo cobrado. Então, assim, eu falaria, cara, para ele, se era aquilo que ele quisesse ser, tentar ajudar ele a traçar um plano de carreira, que hoje eu tenho essa capacidade, né? Que ninguém fez isso. Os erros que você... Exatamente. Ninguém fez isso para mim, ninguém fez isso para mim, não tinha quem fizesse. A gente foi na raça, eu, Alexandre, né? A gente foi na raça. A gente foi aprendendo, errando, né? Tomando na cabeça. E hoje eu traçaria um plano de carreira com ele, né? Hoje eu vou falar para onde ele deveria caminhar, o que ele deveria fazer. Claro, acataria se quisesse, mas eu iria sentar com ele e orientar. E orientar. A melhor contribuição que eu poderia dar. A mesma coisa. Igual. Então, igualmente. E o que a dona Vera Miranda ia falar disso? Ah, ia morrer do coração, né, cara? Já não basta o filho. Emoções, mais emoções. Na verdade, não foi nem só um filho, né? Porque o meu irmão mais novo, o Rafael, ele... Quando eu falei, vou montar a banda, ele falou, cara, eu vou tocar percussão na banda. Eu falei, vamos embora, vamos nessa. Percussão. É, e ele só tinha 16 anos. E aí foi, começou a estudar, começou a tocar muito bem. E aí, num determinado momento em São Paulo, ele não estava mais satisfeito. Foi tocar um pouco com o Nath Roots, tocou, fez uma turnê com o Nath Roots. Tocava música eletrônica, mudou para Barcelona. Quando chegou lá em Barcelona... Ah, é o... O Rafael... O Quiroprato. É, aí chegou em Barcelona, tocando com DJs nas raves e tal. Aqueles lives, né? Live PA que eles faziam lá com DJ, percussão e tal. Ele falou, cara, não é mais isso, vou para a área de saúde, fez um vestibular numa faculdade de Barcelona, passou, entrou e fez uma faculdade de quiropraxia. E hoje é um grande quiropraxista em Barcelona. E eu estou doido para encontrar com ele. É, um grande quiropraxista, atende uma galera do esporte, atendeu há pouco tempo atrás o Marat Safin, que foi campeão mundial de tênis, número um do tênis mundial. Então, assim, está super conceituado lá. Não volta mais. Não, não acho que não. Talvez, não sei. Mas para música, só hobby. Não volta... Profissionalmente, não volta mais, não. Mas aí minha mãe teve os dois filhos, né? No caso. Agora, se vieram os dois netos, ela morre. E o pequeno? Cara, o pequeno é do meu casamento mais recente, que já tem sete anos de casamento. Ele está com três, é o João Miguel. E o moleque, cara, iluminado, abençoado, né? Como tem vindo essa molecada, essa geração nova, né? E tem a veia de cantor? Amo, canto o dia inteiro, decoro as minhas letras todas. Cara, antes das músicas saírem, ele já está cantando, porque eu ouvi lá em casa. Tem uma facilidade, uma aptidão enorme. Por algum instrumento? Eu dei um kulelê para ele. Eu tinha um kulelê meio parado lá. Dei para ele, que é um violãozinho pequenininho. Ele fica tocando. Mas assim, bem lúdico, né? Estou deixando ele bem à vontade para não... Deixa fluir. Deixa fluir, porque assim, não dá para forçar, cara. Música é um negócio que tem que ser da pessoa, meu. A casa do Marcelo Miranda é igual a casa de todo músico? Cara, o que que... É instrumento na sala? Não, cara. É um estúdio? Não, 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 não. Porque assim, como eu trabalho muito fora de casa, minhas sessões de composição, estúdio, gravações, quando eu chego em casa, geralmente eu não estou querendo tocar muito, não. Estou querendo relaxar. Gosto de ver um filme, ler um livro, comer bem, fazer comida, gosto de cozinhar. Então não é uma casa assim, aquela coisa... O teclado no carro. Mas obviamente, tem meus violões, né? Está sempre ali à mão, às vezes pinto uma inspiração, a gente compõe. E qual o horário que você acha melhor para compor? Cara, meus horários hoje estão muito em função dele, né? Que ele acorda seis da manhã e ali eu tenho que acordar junto, não tem jeito. Já me puxa para a sala e já começa... A demanda já vem forte ali. Então eu tenho composto muito de dia, né? Geralmente à tarde a gente marca umas sessões com os parceiros, vai para algum estúdio, vai para algum lugar mais reservado. Então a gente está com um horário bem diurno. Curte ou esquece? Pô, amo demais. Claro que Marcelo Mira curte essa família maravilhosa. Um abraço a todos aí. Deus abençoe cada um de vocês. Próximo diretor. Tá aí. Já é minha esposa ali, né? A minha filha Jade. Essa foto a gente tirou agora, bem há pouco tempo. Eu ali, minha esposa, a enteada do meu filho. A minha esposa é de vermelho. A minha esposa não, a minha filha é de vermelho. Minha esposa é de preto e branco, de vestido. A loira. É. Aí embaixo ali a Manu, que é filha da esposa do meu filho, enteada do meu filho. E o João Miguel, que é o meu filho mais novinho ali, de camisa do Hulk. Essa aí a gente tirou essa semana passada aqui em Brasília. O pequeno tá do Hulk aqui. É, o pequeno tá de Hulk. E o Gabriel casado com a Tamires, que é essa que ele tá abraçando ali, que já tinha a Manuela, que era filha dela. E a sua esposa é paulista? Cara, minha esposa é espanhola, cara. É mesmo? Como é que foi isso? Ela é sevilhiana, ela nasceu em Sevilha. A família dela veio pro Brasil. Ela tava com, acho que com sete anos, se não me engano. E foi criada em São Paulo, né? Mas assim, a família mãe espanhola, pai espanhol, fala espanhol com os pais, o costume bem espanhol mesmo. E aí a gente se conheceu em São Paulo, numa reunião de trabalho, começamos a... Ela é do meio musical? Não, na época ela trabalhava com marketing esportivo, trabalhava com eventos, né? Fez Fórmula 1, fez Olimpíadas, fez duas Copas do Mundo, trabalhava pra uma agência de marketing esportivo e atendia várias marcas, Coca-Cola, Gillette. Então, rodou o mundo, foi pra Dubai, foi pra vários lugares. É a mulher do marketing. US Open, é. Mas agora ela tá fazendo uma transição de carreira, tá na parte de terapia, muito bacana. Tá virando uma grande terapeuta. Terapeuta? Ela é uma terapeuta, ela é formada em Direito, né? Ela já girou já em várias áreas, né? Foi pro marketing. Foi pro marketing, depois a gente teve restaurante, a gente trabalhou com comércio. Em São Paulo. Em São Paulo. E aí agora ela tá, nisso ela fazia vários cursos, neurolinguística, teta healing, vários cursos que ela tinha. Isso aí é o que hoje tá valendo. E agora ela tá fazendo duas pós, tá fazendo uma em psicologia clínica e uma em neurociência. E aí tá fazendo duas. Desenvolvimento humano hoje é o que tá mandando o mercado. Exatamente. A mãe dela já trabalha com isso há muitos anos. A mãe dela tem um nome bom lá em São Paulo em relação a esse tipo de terapia. Bastante cliente, muita gente passou pela mão dela. E ela meio que tem esse dom também e tá tocando isso aí. Como é que é o nome dela? Mercedes. Você já compôs alguma música pra Mercedes? Cara, eu acho que muitas. Ela diz que não, né? Mas assim, ela tá sempre presente nas canções, né? Então vamos cantar uma música aqui pra Mercedes especial. Cara. Não vou deixar passar essa oportunidade. É que assim, uma música pra ela em específico não tem. Ou pro momento. É, mas deixa eu pensar uma que tem a ver. Deixa eu ver. Essa nova fase de ser pai novamente. É, cara. Acho que Borboleta Azul é uma música que... É uma música que fala sobre transformação. E a Mercedes, ela foi uma grande transformação na minha vida. Eu já tava há 20 anos separado do meu primeiro casamento, né? E dos 22 aos 42, eu tive alguns namoros ali, mas não tinha tido nada sério. E a Mercedes deu uma reviravolta. Eu já achava que eu não ia mais casar, já achava que eu ia ficar meio solteirão ali, naquela coisa, naquela vida mais solta. E ela veio trazer uma mudança muito positiva, principalmente de mentalidade, pra minha vida. Deu uma virada de chave, assim, né? Como toda grande mulher que aparece na... Como a sua também. Mulheres que nos mudam. Exatamente. Borboleta Azul talvez seja uma música que fale um pouco sobre transformação. Que é... Tentei diversas formas de amar, mas percebi que sem o meu amor, nada poderá me conectar E construir uma visão, com base no meu coração, é só deixar fluir. Quando aquela dúvida bater, fecha os olhos pra não distrair. Lembra todo o bem que você fez, nem pense em pensar, nem desistir. Borboleta Azul, beijo embaixo de uma cachoeira Pra limpar a mente das besteiras, vou a vida, vem me transformar. Borboleta Azul, beijo embaixo de uma cachoeira Pra limpar a mente das besteiras, vou a vida, vem me transformar. Acho que ela foi meio que a minha borboleta azul. Olha aí a declaração de amor de Marcelo Mirra para Mercedes. É isso aí. Isso aí, valeu. Bom demais. Curte ou esquece? Amo demais, curto muito. Claro que Marcelo Mirra curte essa linda família que ele compôs. É isso aí. Nesses 49 anos de vida. Estou construindo. Próximo diretor. Pô, esse trio maravilhoso. Está aqui meu avô, Anésio. Nessa época, já no Rio de Janeiro, já com os filhos em andamento ali, se formando e trabalhando. E aí, apaixonado, apaixonado pelo futebol. Meu tio Ari, que é irmão mais novo dele. Meu tio filhinho, cunhado dele, irmão da minha avó. E um trio, assim, aquela galera que era a base da família, né, cara? Aquela galera que mostrou pra gente valores, né? Sim. Homens que vieram de baixo, homens negros, né? Que vieram de uma realidade difícil, mas que souberam transformar, todos eles souberam transformar a vida numa coisa melhor pra eles e pra quem vinha, né? Então, um grande orgulho, assim, uns caras que até hoje, quando eu vou tomar alguma decisão, eu lembro, eu penso, eu reflito no que essa galera ensinou pra gente, né? Então, assim, pessoas que fizeram acontecer, né? Pegaram uma situação adversa e transformaram num caminho, né? Pavimentaram um caminho pra toda uma família que vinha atrás, gerações que até hoje usufruem de coisas que esses caras plantaram lá atrás. São os irmãos Miranda? Esse aqui é meu avô Anésio, da família Miranda. São, seriam os avós, pai da minha mãe, né? Que é Miranda também. Meu tio Ari, que é o irmão mais novo dele, que também é Miranda. Miranda Laje, família Miranda Laje. E o tio filhinho, que era irmão da minha avó, que era cunhado do meu avô, mas que era como se fossem irmãos. Essa camisa eles estão com time de futebol? É, eu acho que eles deviam ser algum time que eles tinham na praia. Eles jogavam muito na praia no Rio de Janeiro, né? Ali na praia de Botafogo. Tinha muito campeonato de praia. Vocês moraram em Botafogo, né? Eu nasci, é, nessa época eu nasci ali na praia de Botafogo. Eu nasci na Policlínica de Botafogo. E ali de Botafogo, Flamengo, transitava por ali. Meu avô transitava por ali. A gente morava sempre naquela... Eles moravam sempre naquela região ali. Sua mãe conheceu a minha sogra no Rio? Não, conheceu aqui. Aqui. Porque ela morou no Rio, mas também em Botafogo. Não, mas conheceram aqui no Senado, né? São colegas de Senado. Ela me conta as histórias lá. O senhor Miguel também me conta as histórias lá do Rio. Eu gosto de saber tudo. É, eles pegaram uma época do Rio de Janeiro muito boa, né, cara? Foi. Uma época... O Rio Áureo ali, né, cara? Um Rio de Janeiro diferente. E viveram isso aí tudo, né, cara? Viveram isso tudo. Aquela... Principalmente a parte cultural do Rio de Janeiro era muito forte, musical, né? A Bossa Nova, né? A MPB, tudo que vinha nascendo ali, né? Então foi bem interessante. Eu tenho uma curiosidade que eu carrego sempre. Eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu entrei numa... Numa cantina em Copacabana. Eu acho que ela tem mais de 70, 80 anos, essa cantina. E eu peguei o cardápio e olhei lá. Filé Osvaldo Aranha. É. Aí eu falei pro garçom. Quem é o Osvaldo Aranha? Aí o cara pegou e falou. Rapaz, sabe o que eu não sei? É o Lamas, não? Foi no Lamas? Não. Fica bem frente ao Windsor ali, o Windsor Copa. É. Bem na esquina. Eu acho que é Lamas. É, acho que é no Lamas. Aí eu falei, quantos anos você trabalha aqui, cara? O cara trabalha mais de 30 anos. É, isso é muito legal. Na cantina. E aí eu falei pra ele. Isso aconteceu também lá na... Naquela praça que tem lá em frente à Câmara do Rio? Na... Isso é praça da... Na Praça Onze, não. Naquela praça da Mufuca lá. Tá, tá. Tem a Câmara Legislativa lá desde lá. Praça da... É, não vou lembrar agora. Existe o nome. O Costinha falava sempre nessa praça lá, contando piada. E eu fui lá no Bar Amarelinho. No Amarelinho. 99 anos o Bar Tinho. É, o Amarelinho. Tinha um senhor que trabalhava com ele. Eu fiz até um vídeo com ele. Trabalhava lá quase 50 anos. É, meu pai era frequentador do Amarelinho Dourado. Tava lá na porta, me convidando pra entrar. Eu falei, cara, tem quantos anos você trabalha aqui? 50 anos. E esse bar, 99 anos. Falei, e você tá na porta com esse entusiasmo todo. Barato. Convidando as pessoas pra entrar. Sensacional. Aí fui olhado e parabéns pro... Pro filho do dono, né? Porque o fundador já tinha morrido, então o filho do dono tinha assumido. E eu acho isso muito bacana. Tradição, né? Uma tradição de um bar de 99 anos. É. Quantas histórias, né? Quantas histórias, quantas pessoas passaram por ali. Passaram ali, quantas conversas, quantos negócios foram fechados, quantos amores nasceram e acabaram. Aí eu falo, Barata Ribeiro. Mesa de bar, é. E eu disse, ali, tal lugar, e aquilo, cara, me contagia. É, cara. Eu quero saber a história daquele lugar, quem foi, tal, tal. É, porque se a gente não tiver essa poesia de se apegar a isso, a vida fica muito vazia, né? Então eu acho que é muito legal a gente ter essa... E a nossa passagem aqui é muito rápida, né? Sim. Muito efêmera, né? Então é legal a gente ver essas coisas que atravessam gerações, né? Que deixam o que é mais importante, né? Eu acho isso é muito legal. É o que eu falo pro pessoal, né? Se o Marcelo Mira vai deixar as suas músicas eternizadas. Cara, esse é o meu grande sonho de vida. É que eu vá e as músicas fiquem. O maior sonho de vida que eu tenho. Que o músico pode ter. Que um compositor, um artista pode ter. Isso, cara, não é ficar bilionário com a música. Não é... Cara, o maior sonho é esse. É tipo assim, eu fui e ficou. Atravessou uma, duas, três, quatro, o que der, né? Gerações como acontece com Noel Rosa, como acontece com Cartola, como acontece com Nelson Gonçalves, Nelson Cavaquinho e tantos outros, né, cara? Que se foram e a obra ficou, né? Estou falando da música brasileira, né? Se eu for falar da música mundial, a gente, até hoje, né, Mozart, Beethoven, né? Esses caras eternizaram, Vivaldi, esses caras eternizaram obras que atravessam séculos, né, cara? Então o sonho maior de todos é esse, cara. Deixar um legado aí que vai ficar, vai perdurar e vai emocionar. Eternamente. Eternamente, se Deus quiser. Curte ou esquece? Curto demais. Claro que Marcelo Mira curte, os irmãos Miranda aí. Próximo diretor. Tá aí, dona Vera Miranda. Matriarca, né, cara? Minha mãe é... Respeito máximo, hein, dona Vera? Total, essa aí é o esteio, assim, né? A matriarca lá de casa que segurou muitas broncas aí, né, na nossa criação, pra que a gente pudesse seguir nossos sonhos, né, seguir nossos caminhos, né? Eu e meus irmãos, meus filhos hoje, né, que ela ajuda bastante também. Então, assim, uma pessoa que veio também de uma família desestruturada, com muita dificuldade, não só financeira, mas a dificuldade psicológica que a dificuldade financeira traz, né, que é aquilo que a gente veio falando. Uma mulher negra que se formou em direito em 1974. Caraca. Porra. O ano que nós nascemos. Tem que respeitar, né, irmão? 74, uma mulher negra numa universidade estadual do Rio de Janeiro, né? Então, assim, quantas tinham naquela época? Quantas mulheres se formaram naquela época? E quantas mulheres negras se formaram naquela época? Porque pra mulher se formar naquela época já era difícil. Imagina uma mulher negra. Ainda em direito, hein? Em direito, que é um curso extremamente elitista, né, cara? Um curso difícil, né? Um curso disputadíssimo, né? Então, assim, uma mulher que é um exemplo, né, cara? Um exemplo pra nós de integridade, eu falo isso no DVD, e de caminho reto, né? E que a gente, um legado que a gente não vai perder nunca mais. Dona Vera Miranda esteve presente no meu casamento. Estava presente em todas as festividades. Ano novo, Natal, já passamos junto. Natal, já passamos. Ano novo, já passamos vários aniversários meus da graça junto com ela. Ela é sempre uma pessoa muito bem-vinda. Sensação. Tá sempre com a palavra de ativação, de alegria, de levantar o astral das pessoas. E é uma pessoa das pessoas que eu mais respeito nessa cidade. Que barato. Fico muito feliz em saber. Fico honrado. E fico feliz em saber que a senhora assiste meus podcasts aí, dona Vera Miranda. Muito obrigado, tá sempre aí curtindo, comentando nossas postagens aí. Você também mora aqui no meu coração. Essa família Miranda tem lugar cativo na família Ramírez. Que coisa boa. Beijão. Claro que curte. Não vou nem perguntar. Nossa, aí não preciso nem perguntar. Claro que curte. Vera Miranda, próximo diretor. Meia um podcast. É isso aí. Se eu curto? Pô, tô curtindo demais. Tô curtindo demais. Marcelo, nascemos no mesmo ano. Fizemos muito pela nossa cidade, né? Cara, eu gosto de acreditar que sim, cara. Eu acho que eu sou um embaixador de Brasília. Não moro em Brasília hoje por necessidade profissional. Mas sempre falando bem de Brasília, das pessoas de Brasília principalmente. Porque lá fora as pessoas acham que... Brasília é só política. Só política, né? E aqui eu tenho dois filhos. Eu tenho minha mãe, eu tenho primos, tios, pessoas maravilhosas, amigos. Meus grandes amigos estão aqui, né? Quando você vem é festa. Quando eu venho, cara... Faz a fila. Pra ver todo mundo não é fácil. Mas eu faço questão de pelo menos tomar um café, né? Matar a saudade pra poder até dar aquela recarregada, saber como é que o cara tá, né? O que que tá fazendo e tal. E porque a base, minha base tá aqui. Minha base tá aqui. Inclusive até falei com a minha mulher. Falei, ó, cara, não estranhe da gente, de repente, daqui a um tempo poder voltar pra Brasília, né? Pela qualidade de vida, pelas amizades, pela proximidade da família. Até porque eu acho, Marcelo, tava conversando com um colega hoje, em São Paulo, e Brasília tem pessoas de referência aqui, que às vezes, igual você, tá lá em São Paulo, você é uma referência pra Brasília, né? Pois é, e hoje é mais fácil morar em Brasília. Hoje você não depende mais tanto do eixo Rio-São Paulo. Hoje você tem, você consegue resolver muita coisa à distância, né? Você consegue fazer suas reuniões, seus encontros e etc, né? Via, via, via celular, né? Você consegue transitar melhor na parte de precisar voar pra qualquer lugar. Então tá mais fácil do que quando a gente começou, né? Não tinha essas facilidades. Eu acho que tá uma capital mais segura, você vai tá perto da sua mãe. É isso. É isso, não tem preço. É, cara. Quando meus pais eram vivos, moravam em Caldas Nozes, eu falava, no mínimo uma vez por mês eu tava lá com eles. É. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar. Tem que aproveitar esse momento. Tem um negócio que o cara fala, pô, quem são as pessoas que você mais ama? Fulano, Beltrano e tal. Quantas vezes você vê essa pessoa no ano? Ah, duas, três, tá? Quantos anos você acha que essa pessoa ainda vai ficar viva? Ah, mais vinte, mais dez, tá? Ah, então você vê três, você vai ver seu pai, você acha que ele tem mais de vinte anos de vida? Você vê três vezes no ano? Então você vai ver seu pai sessenta vezes. Aí você fala, cara, sessenta vezes. Eu vou ver meu pai mais sessenta vezes só. Né? Então, é, então assim, isso se tudo correr bem dentro da expectativa de vida que a gente acredita que vai ter. Que ninguém sabe dia de amanhã. Que acontece alguma anomalia no meio do caminho. Exatamente. Então, cara, é um negócio realmente a se pensar, né? De estar próximo de quem você ama, né? Eu acho que vale a pena demais. É um investimento de vida. Eu vou abrir essa câmera pra você, Marcelo. Você que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, curta, compartilha, deixa um comentário aí pro Marcelo Miranda e ele vai deixar um recado aí pra vocês agora, Marcelo. Cara, o recado é busquem a felicidade de vocês incessantemente, acreditem no que vocês sentem e vão pra cima. Vão pra cima que a vida vai se encarregando de colocar os caminhos, de colocar as pedras que você vai ter que pisar pelo caminho. Umas vão estar meio soltas, outras você vai tropeçar, mas tudo isso faz parte do nosso crescimento. Mas não tem nada pior do que você se arrepender lá na frente de você não ter feito alguma coisa que você tinha muita vontade de fazer. Então, siga seu coração e vai. Acredita. É isso aí. Marcelo, queria te presentear aqui com o nosso troféu do Meia 1 Podcast. Muito obrigado. Que você coloque lá na sua prateleira de troféus do Marcelo Mira, do Alma Jane. E receba com muito carinho essa lembrança desse amigo e da toda a equipe aqui do Meia 1 Podcast. Cara, obrigado pelo convite. Adorei. A história de uma pessoa bem-sucedida vai depender da forma em que ela encarou as perdas e frustrações na sua vida. É isso aí. É isso aí. A história, a nossa história é o que a gente conta. É isso aí. Nós fazemos escolhas e as escolhas nos fazem. É isso aí. Obrigado pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui, irmão. Obrigado você, Marcelo. Quer encerrar com a música? Pode ser. Vamos lá? Claro. Vamos de vídeo. Enquanto isso, eu vou despedindo aqui. Esse foi mais um episódio do Meia 1 Podcast. O podcast da capital. Mais uma vez gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores. Academia Corpo e Saúde. Acreditar Agência de Marketing. Clínica Corpo Perfeito. JK Laboratório. Mamute Eners Drink. Steak Bull Churrascaria. Doutor Cortinas e Organizações. Paulo Otávio. O meu muito obrigado. Vamos encerrar o nosso episódio especial, claro, com Marcelo Mira, cantando mais uma composição sua. Divide seu amor com alguém, e quando não tiver feliz, vai ter alguém pra dividir as dúvidas que já senti também. E hoje nem posso te dizer que suas respostas vão chegar, só posso te dizer que o amor é puro como água do mar e cura todas as feridas. Que a chuva forte não levou, e o tempo prometeu curar, mas não curou. Guarda os sorrisos que eu te dei, pra misturar com aquele som que a gente fez. Eu tava tão feliz, e eu tava tão feliz, tranca tudo no seu coração. Pra lançar mão, sempre que a vida te pediu, só posso te dizer que o amor é puro como água do mar e cura todas as feridas. Que a chuva forte não levou, e o tempo prometeu curar, mas não curou. Divide seu amor com alguém.